66, 67 Vocês não tinham uma pauta mais fácil pra mandar eu fazer não? Um sol pra cada um hoje nessa gravação? Ó, é o seguinte, Bora na Rua de hoje tá aqui pra mostrar pra você os dois tipos de academia que existem em Campo Grande. Tem uma academia alto padrão e tem academia tradicional, né? Que todo mundo conhece. Vamos entender e fazer musculação hoje porque o Bora na Rua é pra gente ficar forte. Bora lá! Bora! Hora do chão! Pode passar. Pode passar. Ih, cinegrafista. E eu não sei não se você vai dar conta de passar aqui. Eu vou colocar meu dedinho e não vai liberar você não. Mas você não, que tchau. Tchau nada. Qual que é o primeiro passo? Vamos fazer o aquecimento aqui primeiro, dar uma preparada no corpo, ativar o corpo. Depois nós vamos puxar a ferro. Você falou que quer ficar fortão, não é? É que é bodybuilder! Eu falei? Falou, eu lembro. Maldinha no chão, encostou lá e foi lá em cima na ponta do pé, 10 vezes, tá? Cada choro a gente dobra a quantidade. Como é que é? Feliz que... Se chorar, faz 20. Eu vou fazer sorrindo, ó. Colocou as mãozinhas lá, joga o quadril lá atrás, estende embaixo e volta. 8 repetições. 8 repetições. Coloca aqui, joga o quadril lá atrás. Você vai segurar o haltero aqui, ó, nessa posição. Abre bem o peitoral, mantém a postura e aí você vai agachar e subir. Aqui é emendando um no outro. É assim, aqui a gente utiliza o descanso fazendo outros exercícios juntos. Eu vou aproveitar aqui pra te entrevistar, então. Como é que tá aí? Tá maravilhoso, como você disse. Cada choro aumenta, eu tô fazendo tudo sorrindo. É, tá level, tá bom? Como é que é? Tá ótimo. É a carinha dele, mano. A carinha dele. Agora o quê? Retorna lá. Porque enquanto você descansa desse, você faz aquele. Eu peço demissão. Estou demitindo. TV, Guarandi, band, bate minha carteira que eu tô indo embora. Depois de fazer 72.498 repetições, eu vou pra mais um. Dá pra aumentar mais um pouquinho? Não dá nada não, não dá nada não. Eu vou fazer com você, que eu quero te humilhar. Cinco minutos de prancha, tá? Beleza. Fechou? Vai lá. Isso. Não, não. Não, essa aí é só mais tarde na hora de dormir. Acelera o tempo, produção. Pelo amor de Deus. E aí, faça a prancha. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Melhorou muito a postura já, do início pra cá. Às vezes tu precisa só de um empurrãozinho. Eu te espero amanhã aqui de novo pra gente continuar o treino de hoje. Mas não dá pra descansar pelo menos uns cinco dias pra dar uma respirada? Dá pra treinar cinco dias e descansar um, o que você acha? Terça, quarta e sexta? Terça, quarta. Ficou bom. Ficou bom. Aí melhorou a proposta. O que me resta agora é ir correndo pra outra academia. Vamos descobrir o que tem também lá nessa outra academia diferenciada. Academia de luxo, né? Pra gente saber qual é a diferença de uma pra outra. O resultado, claro, é sempre o bem-estar e a saúde. Bora lá. Tchau. Um, dois, três. Tamo chegando, tamo chegando. Opa, pera, 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 pera. Eu acho que eu passei aqui, aqui, aqui. Ah, é aqui, rapaz. Essa daqui que a academia diz que é a academia do povo. Do povo do din-din, né? E eu fiquei curioso pra saber qual é a diferença. André, qual que é a tua função aqui na academia? Atualmente, eu sou coordenador responsável por toda a parte da musculação. O André que manda em tudo. Traduzindo pra você, ele manda na academia toda. E você, ah? Sou a Tainara, sou coordenadora da recepção da Academia Elizei. Ô, Tainara, deixa eu te falar um negócio. O que tem de diferente nessa recepção aqui? Tudo. Pra começar, nós temos o café moído na hora de grãos arábitas, que a gente disponibiliza pra todos os nossos alunos. Temos snacks patrocinados pela Grão e Grão. Temos frutas da estação também, como maçãs e peras, às vezes maçã verde também. Aqui nós também disponibilizamos doses de whey sabor chocolate, baunilha morango e misto de baunilha e chocolate. E o pré-treino sabor limão ou abacaxi cortelão. Acho que a cafeína tá fazendo efeito. Eu separei três professores prontos pra você. Três? Três. Pra você não ter problema. Um cansou, vai o outro e assim a gente vai fazer. É porque ele tá na confiança de que quem vai cansar são os professores. Eu na primeira puxada ali, na primeira remada, já fui. Já coloquei minha carona ali bonitinha. E aí a catraca é o cadastro dos alunos, né? Então só consegue entrar quem tem o reconhecimento facial e tá cadastrado na academia. Tinha a porta da felicidade. Agora é a catraca do sofrimento. Ô, coitado! Hoje nós temos esteiras que são de última tecnologia. Elas inclinam, elas têm um painel que ele é toda a base de multimídia. Você tem acesso a Instagram, Facebook. Tem acesso a leitura que você precisar fazer dentro dele. Você vem andar, fazer o seu cardio e ainda pode continuar o acesso à sua série preferida da Netflix. Você achou que eu ia só gravar aqui, não ia fazer meus exercícios de hoje? Eu tô ficando um pouco cansado. Mas você não tá nem suando, cara. Então, sabe que... Exato. Por que eu não tô suando? Produção, cadê aquela água? Aquele efeito da água nele? Da água? É, suando. Cadê? Suando. É, que eu coloco aqui nessa cara de lazarento minha. Não! A intenção da academia é trazer um conforto pro aluno. Então, hoje nós fornecemos todas as toalhas pros alunos chegarem e ter o banho dele, no conforto dele. Você tem um banheiro bem, com acabamento muito fino, muito bonito, né? E ali estão alguns dos produtos que você falou que tá disponível pras pessoas que frequentam. Isso aqui. Aqui nós temos os tônicos capilares, tem desodorante, tem os cremes, tem uns pentes que o pessoal tá usando. Nós temos também enxaguante bucal, temos fio dental, que eles podem já estar utilizando. Secador de cabelo pra já dar um talento no topete ali? Então, né? Já deixar... Já. Sensacional. Nos banheiros das mulheres, elas têm babyliss, elas têm chapinha também, ar-condicionado e música ambiente. Então, presta atenção, porque nem... Né? Não vai suar. Não vai suar. Não vai suar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mas não dá. Bora, dá sim, vai. Mas, ó... Você consegue, você é capaz. Já... Já desse exercício que eu fiz aqui, já valeu, né? Por hoje. E isso foi só o pré-aquecimento, pra entrar o primeiro aquecimento, pra preparar pro segundo aquecimento, e depois para o treino e o pós-treino, bem puxado. Depois faremos um relaxamento de 60 minutos. São, no máximo, três alunos por cada professor que tá acompanhando. Isso, isso mesmo. Nosso atendimento hoje, nós falamos que é um atendimento personalizado. Uhum. O atendimento personalizado, hoje nós temos um professor para cada três alunos. Todos os ambientes nossos, nós temos hoje alguns freezes, e esses freezes têm as nossas águas e nossas toalhas geladas. Eu sou rica! Eu sou rica! Bora treinar, eu vou mostrar pra você na prática o que que, né? Como é fazer exercício aqui, musculação, puxar ferro, levantar peso, abaixar peso. Eu vou fazer o seguinte, pera lá. Não sai, não sai. Oi? Calma. Mas não tem que moar, não tem que pegar o peso e colocar... Calma. Calma. Respira. Respira fundo. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita, não grita, não grita. Toda montagem de aparelho, todos os pesos, os alunos literalmente não encostam a mão no peso. Qual que é a função aqui nossa? É entregar pro aluno o conforto pra ele. Já pronto, que é só pra fazer o exercício ali repetindo. Eu vi que você pegou cinco quilos, rapaz. Você vai levar nada? Vamos lá. Não, cinco? Tá bom, cinco quilos. Não precisa ser mais do que... É, eu não sei quanto pesa cinco quilos, né? Ai, então... Quanto que pesa cinco quilos? Eu não sei quanto pesa cinco quilos. Alguém sabe me dizer quanto pesa cinco quilos? Eu não sei quanto pesa. Você sabe quanto pesa cinco quilos? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei que tiene tu boquita que me vuelve louca. Já que ele tá montando, eu já vou entrar aqui. Peraí. O quê? Aqui, aqui, ó. É onde é lá? Mas não é por aqui que passa? Vem que entra. Todos os exercícios, professores, antes do aluno chegar pra fazer o exercício, é demonstrado de forma correta e significativa todo o processo do exercício. Agora você virou o repórter e o aluno. Deitou, isso, pé sempre no chão, faz a distribuição do peso. A sua lombar, ela não pode estar 100% encostada no banco. Abdômen contraído, lombar tirada do banco. Contraí o abdômen, agora a gente vai retirar a barra daqui. Aqui, não precisa descer tudo, isso. Não bloqueando todo o cotovelo em cima. Perfeito. 99. Bora. E claro que por trás dessa estrutura toda de academia de luxo, tem alguém que pensou nisso, né? E o Rafael é o cara que pensou nessa estrutura toda. Esse modelo de academia boutique ainda não existia, na verdade, no Centro-Oeste. Então a gente trouxe ele pra dentro do Centro-Oeste, dentro do Mato Grosso do Sul, e a gente inovando. E agora a gente tá até com possibilidade já de ir pra fora do estado. A gente tá vendo possibilidade de ir pra Balneário Camboriú, possibilidade de ir pra São Paulo. Tudo isso dentro de um modelo de negócio que foi criado por mim, pelo meu sócio, pensando no cliente. Então, se eu posso te dizer o que ele oferece diferencial, realmente a gente pensa em cada centímetro do cliente aqui dentro. A gente pensa o que ele precisa pra ele tomar o banho dele, se ele esqueceu uma roupa, o que a gente tem aqui pra poder oferecer, comida, a parte de bem-estar, diversão, se ele quer comemorar o aniversário dele no Wine Bar que a gente tem no terraço. profissionais disponíveis pra atender qualquer cliente 24 horas por dia, que a gente teria aqui 24 horas por dia não, durante o horário que a academia tá aberta. Dentro disso, traz essa comodidade, porque eu via, por exemplo, dentro desse mercado, onde tinha médicos, empresários, que a hora dele era muito escassa. Então, normalmente, ele teria ali meia hora, 40 minutos do dia pra vir e sem um horário marcado. E, normalmente, esse cara, ele não conseguia fechar um personal trainer. Então, a gente veio pra resolver essa dor desse público que a gente resolveu abrir a Elize. Então, ele não precisa se preocupar se ele trouxe a roupa dele, se ele comeu a suplementação dele, se ele vai ter dão de tomar um banho, depois pra ir pra uma reunião ou ir pro consultório. Tudo isso vai estar preparado pra atender ele, porque sempre a gente vai ter um profissional à disposição pra atender o nosso cliente aqui dentro. E esse foi o nosso quadro Bora na Rua de hoje. Semana que vem tem mais. Se você quer conferir essa reportagem, é só acessar as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra você. Beijo, tchau e até o próximo Bora na Rua.